Sem mais delongas, deixa eu chamar o deputado federal-tenente-coronel Luciano Zucco, que ele já está com a gente aqui em linha. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília mais uma vez. Eu que agradeço, Wilson Lima, grande repórter. Já tenho que começar te parabenizando. Olha, o antagonista fez um gol de placa, um gol de bicicleta no ângulo, e você teve um papel realmente determinante. Não tenho dúvida que a sua atuação é que está resultando hoje nessa suspensão. Mas, enfim, me apresentando, mas eu queria deixar também, porque normalmente as pessoas gostam de criticar o repórter, o apresentador ou o veículo de comunicação, mas o antagonista e principalmente a sua pessoa tiveram um papel determinante nessa questão. Tá certo, deputado. Enfim, agradeço pelas palavras. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. A suspensão desse processo licitatório encerra o caso ou a oposição vai ficar em cima? Porque foi uma decisão cautelar. Ontem surgiu a notícia de que o TCU investiga duas possibilidades, investiga a possibilidade de, de fato, haver um processo maculado, mas também há uma ala que diz que insiste na tese de que pode ter sido apenas uma coincidência a gente ter acertado o nome dos vencedores dessa licitação. Qual vai ser o trabalho agora da oposição, deputado, em cima dessa história? Porque, a priori, pelo que eu andei apurando, ela não acabou. Olha, Wilson, com certeza, nós estamos em cima. Para terem essa ideia, nós já estamos convocando o atual ministro da comunicação. Eu tenho uma CPI que está... A gente está chamando da CPI da mega licitação da SECOM, que ela tinha perdido força porque estourou um outro escândalo, que foi a questão do arroz. Nós já tínhamos mais de 30 assinaturas. Aconteceu aquela pauta do arroz. Nós puxamos um pouco o freio de mão. Mas a CPI já tem várias assinaturas e agora vai ter um outro patamar, uma outra motivação. É bem importante salientar que nós estamos atentos. A oposição, inclusive, ainda na data de quarta-feira, se reuniu, falou sobre essa questão específica. Aí já tem pedidos de informações diversos, convites, convocações. A própria CPI, que nós vamos começar agora novamente a retornar a colher as assinaturas. Infelizmente, tem essa parada de recesso agora no mês de julho, que para mim não deveria ocorrer, na medida que tivemos que votar de forma assodada uma reforma tributária, na minha visão, errada. Mas, enfim, isso é outra pauta. Agora vamos encaminhar o link das assinaturas para tentar, na volta do recesso, termos aí assinatura suficiente para propormos para o presidente Lira essa instalação. Mas é importante salientar... Deputado, deixa eu só tirar uma dúvida. Essa CPI da SECOM, que o senhor fala nesse momento, é a mesma CPI proposta pelo deputado Felipe Barros ou é outra investigação específica sobre essa questão da megalicitação? A CPI Barros é mais linkada a um gabinete que eles teriam em paralelo, né? Eles chamam... É o gabinete da alegria, o gabinete da ousadia. É, ele usou um outro termo. Esta CPI que eu propus, logo no dia que tu fizeste o comentário, eu fiz até um cronograma, que foi no dia 23 de abril, que tu fez o tweet, e a gente no dia 25... Então, dia 23, houve o tweet, aquela mensagem, né? PP igual ADM mais M, mais BR+, mais US. E aí a gente sabe que o PP era Paulo Pimenta, ministro da SECOM, AD era área de comunicação, M Moringa, enfim... Aí, no outro dia, são abertos os envelopes e, coincidentemente, foram colocadas no certame justamente aquelas adiantadas no site do antagonista. E, no dia 25, aí eu já ingressei com o primeiro pedido, junto ao TCU. Então, o primeiro parlamentar que fez um pedido solicitando essa investigação para o Partido Tribunal de Contas da União e a abertura da CPI, já no dia 25. E aí, no dia 26, tivemos aí também um pedido por parte do Ministério Público, junto ao TCU, no caso, para ser investigado. Teve também o do Partido Novo, também ao TCU. O próprio Instituto Mises foi à Justiça Federal contra a concorrência. No dia 7, a SECOM ignorou essas manifestações. No dia 14, eles tiveram a petulância de dizer que a resposta, a Câmara de Deputados, que a SECOM classificou como palpite o fato de um resultado. e no dia 27, novamente, o antagonista revela com exclusividade parecer da área técnica do TCU, afirmando, abre aspas, direcionamento do procedimento licitatório firmado pela SECOM do governo Lula. Se a comissão técnica conhecia antecipadamente a autoria de cada proposta, técnica, como sugerem os evidências, o fato se constitui em irregularidades graves. E agora, por último, já temos, no dia 10 de junho, o TCU decidindo suspender a licitação da SECOM. Então, respondendo de forma objetiva, esta CPI de minha proposta é especificamente sobre a mega licitação de quase 200 milhões da SECOM. É, ou seja, quer dizer, temos um processo aí com começo, meio e fim. E só para a gente fechar, deputado, te agradeço mais uma vez pela atenção, por nos atender em plena sexta-feira. O que você acha dessa argumentação do governo federal de que foi um mero palpite? Qual é a sua visão sobre esse caso? De fato, o senhor coaduna com a tese do Tribunal de Contas da União de que há indícios de que houve, no mínimo, um favorecimento às empresas vencedoras? eu estou junto com o TCU. Nós já temos aí... Seu áudio, deputado, seu áudio está cortado. Meu áudio... Ah, pronto, melhorou agora. Perfeito. Eu estou junto com o TCU. Nós temos aí o Modus Operandi do PT desde 2005, inclusive, com aquela questão específica do Mensalão envolvendo o Duda Mendonça, envolvendo o Marcos Valério. Por que não estamos vendo aí uma repetição? É uma suposição, logicamente, tem que ser investigado, mas o TCU, que tem na figura do ministro Haroldo Cedras, que também afirmou dessa antecipação do resultado da megalicitação, a gente tem que investigar muito essa situação de um valor altíssimo, 197 milhões. Existem aí empresas que têm que ser devidamente vasculhadas, então, a minha crença é que o TCU esteja correto e que a gente precisa avançar e o Parlamento tem esse mecanismo democrático por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Espero que a gente consiga colher essas assinaturas o mais rápido possível. Confesso para vocês que já fiz uma CPI do MST que teve bastante desgaste para esse governo, propus a CPI do Arrozão, estamos com 161 assinaturas, mas o governo sentindo também que poderia ter problema recuou e disse que não vai mais fazer a licitação do Arroz e agora temos essa CPI também da mega licitação da SECOM que eu espero que a gente possa avançar porque tem muita coisa estranha em todo esse processo. Deputado, só para a gente ter algo tangível, a CPI da mega licitação já tem quantas assinaturas nesse momento? A informação que eu tive agora de manhã estava próxima de 30 assinaturas, mas eu justifico o baixo número porque quando eu abri a CPI estourou a questão do arroz, aquela pauta de empresa de sorveteria, de queijo, de aluguel de veículo e aí houve uma divisão muito grande de pautas, o agro, a FPA foi muito para cima dessa questão do arroz em função do que nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, esse desrespeito do governo federal, mas eu não tenho dúvida com essa suspensão do TCU e esses indícios fortes de possíveis irregularidades que a gente vai avançar rapidamente nessas assinaturas. e aí Obrigado.